Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Varejo Cast, dessa vez nossa edição Express. É isso mesmo, galera. Estão começando um novo quadro, sempre às quintas-feiras, o Varejo Cast Express. Uma dose rápida sobre o que aconteceu durante a semana no varejo. Você está no Varejo Cast. Caio, qual é o destaque dessa semana? A gente tem que falar um pouco desse momento aí do banco, do Silicon Valley Bank. A gente está em plena segunda-feira gravando essa primeira edição nossa aqui do Express e hoje parece que os Estados Unidos estão salvando um pouco o banco. Isso vai ajudar a gente a ter uma economia um pouco mais tranquila, sem uma nova onda de problemas ali e tal no momento. A gente estava vindo num mercado que está super apertado aqui em janeiro, mas estamos vendo essa questão do Silicon Valley na semana passada, que isso poderia desencadear no varejo brasileiro, como tem uma série de startups linkadas a isso e startups linkadas ao varejo. Um cenário pior ainda para a economia. Vamos ver ao longo dessa semana como vai desdobrar, mas é uma notícia aí já de releito. E na tua visão, Fred, qual é o nosso grande destaque desta semana? Caio, eu vou contigo na mesma, lembrando que o grande negócio estava uma expectativa muito grande para essa semana e eu estava ouvindo alguns podcasts como o All In, que é um super podcast aí do segmento de startups, VCs e os caras falando e comparando, Caio, esse momento com 2008 e também com a Covid, em termos de impacto no mundo dos negócios. Porém, uma das coisas que aconteceram na semana passada foi o anúncio do governo americano de um aporte de 2,2 bilhões de dólares para garantir os depósitos que eram feitos no banco. Então, a maioria dos clientes eram pequenas startups que estavam ali com o seu dinheiro e aí a turma estava com medo, né? O governo americano, de perder aí 5, 10 anos de futuro de inovação e tecnologia, como eles falam no All In, perder competitividade com países como, por exemplo, a China. Exato, é destruir o Silicon Valley, não só o Silicon Valley Bank, mas o Silicon Valley de uma maneira só, né, cara? E tudo o que ele pode gerar de inovação e de competitividade no mercado global, né, Caio? Afinal de contas... Perfeito. Essas startups hoje ainda em fase de crescimento, em early stage algumas, algumas já passaram aí o early stage, já estão em um momento já de crescimento, de growth e tudo, é muito importante você proteger, né, o capital dessas empresas. Então, mas isso é muito importante para a gente perceber como aquilo que a gente viu lá na NRF, né, voltando aqui da permacrise, da policrise, né, como isso, né, que a nossa querida... A Andreia Belda, WGSN. Isso, a nossa querida, eu esqueci o nome dela, é demais, né, velho? Porque a nossa Andreia Bel falou muito bem, né, cara, a questão das crises, então a gente tem aí uma crise permanente, após uma vem outra, isso quer dizer o quê? E aí a gente precisa voltar para o básico, e uma das coisas do básico é a gestão do negócio, né, Caio? Lembra-se de uma frase que o Edmund Sayane usava do David Olgev, ele dizia que quando a maré seca é que a gente vê quem está nadando pelado. Exatamente, aparece as canelas da galera, né, meu? Quem está com as canelas descobertas, cara? É isso aí. Tem que cuidar muito bem aí dessa gestão, administração, pessoas, grana, porque momentos como esse sempre vão aparecer, né, Caio? Muito bem, muito bem. E a gente encerra hoje, então, esse primeiro episódio aqui, esse Drops, nosso, esse Varejo Cast Express. Mas, ó, toda terça-feira tem episódio novo do Varejo Cast, a gente discutindo os principais assuntos do mercado, uma forma um pouco mais aprofundada, sempre episódios aí em torno de 15 minutos, né, para dar tempo de quando você está na esteira, ou está no trânsito, você tem aquele momento com a gente aqui toda semana, e toda quinta-feira vai ao ar esse Express, a gente comentando alguma notícia aí, barulho do momento, para poder trazer para você um pouquinho de insight, tá bom? Valeu, e, ó, a gente está colocando uma enquete aí no nosso episódio, então, se liga, responde a enquete também, responde a pergunta, o que você achou desse episódio. Valeu, e até o próximo Varejo Cast. Grande abraço, até mais. Você assistiu Varejo Cast.